Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje vai bater um papo comigo a Márcia Ussulakia, não errei seu nome, né? É, não errou. Não errei? É que eu sou super ruim com esse negócio de nome. Ela é ex-secretária de saúde de Curitiba e é pré-candidata a deputada estadual aqui pelo Paraná. Vamos bater pelo PSD. PSD. Porque eu estava conversando com você nos bastidores de gravar aqui. Eu sou meio perdido com política. Eu te perguntei se era direita, esquerda. Você falou que é um centro, né? Como é que você falou? Para cima? Nós somos para frente e para cima. Nem direita, nem a esquerda. E decidiu agora ir para política? Ou já vinha maturando? Não, eu tenho... Eu sou enfermeira de formação. Entrei para a vida pública há 35 anos. Sou do primeiro concurso da Prefeitura de Curitiba. Nossa. Já como secretária? Não. Entrei como enfermeira, unidade básica. Montei unidade. Fui ascendendo na carreira. Fiz de tudo na secretaria. Depois eu fui supervisora de uma região. Depois eu fui levada para a secretaria para assumir coordenação de programa. Depois eu... Uma direção de uma área de regulação. Uma coisa que eu gosto de falar. Eu implantei a primeira central de eleitos informatizada do Brasil em Curitiba. Nossa. Em 1993. Vai fazer 30 anos no ano que vem. E que hoje é uma big central nossa, metropolitana, que coordena 1.200 chamadas por dia do SAMU. Nossa. 33 ambulâncias rodando 24 horas por dia nos 365 dias do ano, sem parar. Estou aqui em Curitiba? Estou aqui. Na nossa secretaria, coordenada por nós, com o nosso time. E além disso, mais de 200 internações do Sistema Único de Saúde passam por essa central. São organizadas por essa central por dia. Como é essa central? Fiquei curioso. Uma central de regulação metropolitana, inclusive a gente... Curitiba é a maior cidade do sul do Brasil, uma referência em saúde importante para todo o Paraná. Até para outros estados. 40% das internações hoje que são realizadas nos hospitais de Curitiba são de fora de Curitiba. Não são de curitibanos. Além de nós atendermos 100% dos curitibanos, raramente um curitibano precisa sair daqui para fazer qualquer tratamento de saúde. Na verdade, ao contrário. Só para contextualizar. Sou paulista, eu moro aqui há seis anos. E uma coisa que me impressionou muito foi justamente a saúde pública aqui. Eu não estou falando que você está aqui porque eu já falei isso em diversos episódios. Que é que a educação, a saúde pública, o transporte funciona muito bem. E a saúde me... Eu fiquei muito surpreso. Eu vim, depois veio minha mãe, depois veio minha avó. E minha mãe logo chegou aqui para fazer uma cirurgia de vesícula. Não, na verdade ela já estava com problema na vesícula lá em São Paulo há um ano. Aqui em dois meses ela foi... Não sei qual o hospital. Mas quarto... Eu falei, não, mas isso aqui é particular. Vai ter conta aqui. Vai ter que pagar a conta. Não é possível. É muito diferente. Eu já precisei... O uso SUS não tem um plano de saúde aqui em Curitiba porque eu não vejo a menor necessidade. Então, obrigado pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que faz parte do teu trabalho essa excelência na saúde aqui em Curitiba. É realmente diferenciada. E infelizmente a mãe... Da mãe dos meus filhos, minha ex-mulher, Ela, bem no meio da pandemia, teve um tumor. Foi muito rápido. E ela não estava conseguindo nenhum tipo de atendimento lá em São... Não é que é assim. Estava demorando. Não tinha. Não, não tem como. Vai ficar em casa. Tenta a sorte. Aí a Aline, que é essa minha ex-mulher, foi num posto de saúde aqui. Ela falou assim, pega tua mãe agora, lá de São Paulo, traz pra cá que a gente resolve. Ela foi, pegou um avião, botou a mãe dela no avião, chegou aqui. Ela foi internada na hora, aqui no Mackenzie. Super bem tratada. Ficou 15 dias em ter super... Não tinha mais jeito, mas foi super bem tratada e atendida. Então, é o contrário. É até bom a gente não fazer muita propaganda que vai começar a morar... Vem um monte de paulista pra cá. Não. Deu em mim. Fica aí. Fica aí com o trânsito, motoqueiro doido. Fica aí. Então, é assim, muito obrigado. Então, eu tô sentado com quem é uma das pessoas, ou a pessoa responsável por essa excelência. Acho que a gente tem um time grande, mas eu tenho uma... Posso dizer, desde que eu fui pra gestão há 30 anos, eu participei de formulação de grandes projetos. E eu tenho, nesses meus 35 anos, então, fui superintendente. E nos últimos 5 anos e 3 meses, desde 2017, quando o prefeito Rafael Greca, com quem eu tenho a maior alegria de ter trabalhado, e considero meu amigo, agora a gente é muito próximo, dona Margarita, enfim... Eu adoraria que ele viesse aqui bater um papo. É, mas ele é uma pessoa incrível, muito inteligente, muito capaz. E eu fiquei secretária, 5 anos e 3 meses. E aí, tive que sair, né? Agora, dia 1º de abril, por conta da lei eleitoral. Como... 1º de abril. 1º de abril. Irônico, né? Irônico. É, irônico. Eu saí, abandonei. Mas eu gosto muito 1º de abril. Por exemplo, a central que eu abri foi 1º de abril de 1993. E nunca... E não foi mentira esses 30 anos da central. Funciona... Aliás, somos uma referência aí, né? Na questão da regulação assistencial aí na cidade. E na Covid, a nossa central foi extraordinária. Imagina que eu não vou... Eu vou te perguntar tudo isso. Como foi o Aue aqui nesse momento? Tanto que o prefeito brinca comigo, porque ele era prefeito quando a gente fez a central em 1993. Era o primeiro mandato dele. E ele fala que eu já me preparava há 30 anos para enfrentar a pandemia. Sem saber. Sássia. Aham. É verdade. Nossa, mas como é que foi assim os bastidores? Agora eu tenho que perguntar. Você é a melhor pessoa. Ai, são muitas emoções. Sim. Né? Que foi um impacto do nada. Foi, foi. Eu digo assim, ó, Daniel. Eu falo para as pessoas. Nenhum tarólogo, nenhum futurólogo, nenhum astrólogo, nem a ciência previu essa pandemia. Ninguém. Ninguém. E a gente já viveu, eu nesses meus 35 anos de saúde pública, eu vivi epidemia de 86, 87 de sarampo, onde as crianças morriam. Era muito triste. A gente, chegavam crianças morrendo, daí veio a vacina e a gente conseguiu vencer. Foi muito, muito duro na época. Depois a gente teve epidemia de H1N1 em 2009, né? No Brasil, no mundo. Mas também rapidamente teve a medicação, o Zetalmivir, o Zetalmifluc, né? Que você toma nas primeiras 48, 72 horas. E veio a vacina rapidamente também do H1, que nós tomamos todo ano a vacina. Mas a gente imaginava que seria alguma coisa como a H1N1. Nunca imaginei que a gente teria tamanha, é um vírus tão letal e tão difícil, né? Rápido o contágio, as variantes, ainda a gente está vivendo nesse momento, embora caiu muito a mortalidade, ainda muitos casos e ainda muitas variantes do vírus. Então, não se imaginava nada. Mas, assim, a gente tem um histórico em Curitiba, na saúde, que eu acho que tem a ver com toda a boa política que a gente teve também, uma boa equipe preparada. E a gente, quando começou, quando a gente teve o primeiro alerta, foi já em dezembro de 2019. Mas nunca imaginei. Daí, em janeiro, a gente começou a acompanhar. Eu diria que o mais difícil não foi lidar com o vírus e a questão de leito, UTI, enfim, epidemiologia. O mais difícil da pandemia foi lidar com as reações das pessoas. E aí, assim, eu percebi muito cedo que o ser humano lida mal. As pessoas lidam mal com o imponderável. Tudo que o ser humano tira da zona de conforto dele, poucas pessoas têm resiliência, paciência para lidar com o novo, com uma coisa inusitada. Então, o mais difícil foi a gente tinha que orientar a população, porque a gente sabia, e hoje eu tenho muito claro isso, que se a gente não tivesse tomado algumas medidas que pareceram muito antipáticas à época, mas salvaram pelo menos o dobro ou o triplo de mortes que a gente teria se a gente não tivesse feito isso. Hoje, Curitiba é considerada, não é eu que digo, é a organização pan-americana, o ministério, vários especialistas da saúde é a cidade que melhor enfrentou a pandemia no Brasil. E o nosso indicador, que é a taxa de letalidade, o número de óbitos, ele é a metade, em alguns momentos chegou a ser um terço menor do que outras cidades. Eu não vou citar o nome para não pôr ninguém aí em situações, mas a gente viu, nós mesmos em Curitiba, eu recebi mais de 100 pacientes de Manaus e Rondônia que estavam morrendo sem nenhuma chance, e morreriam se a gente não tivesse trazido para cá, teve uma ação nacional aí, e a gente acabou acolhendo pacientes de Rondônia, Rorã, Manaus, Rio de Janeiro, tinha histórias assim, chocantes, que eu lembro bem no começo da pandemia, quando o Rio teve uns momentos tensos lá, chegavam pessoas, tipo, um filho foi com a mãe na UPA, não tinha a menor chance lá na UPA, no Rio de Janeiro, ele pôs a mãe no carro e dirigiu oito horas sem parar e veio para nós aqui, porque ele sabia que aqui ele foi, a mãe foi internada, foi atendida e conseguiu voltar. E ele falava, vários, teve um casal também, várias pessoas que vinham, né, de algum lugar aí do Brasil, que punha Santa Catarina, às vezes dependendo do interior, onde a pessoa estava, e corriam para nós, e nós sempre acolhemos, então, uma coisa que eu sempre tinha muita preocupação, Daniel, no começo, por ser profissional de saúde e lidar, a gente lida com a coisa mais bacana que a gente tem, que é a vida e a saúde, né, eu sempre, para mim, assim, é um prazer, eu acordava de manhã e eu dizia assim, hoje eu vou transformar vidas, né, porque o meu trabalho é transformar vidas, né, quando você consegue recuperar um bebê que nasce prematuro, devolver para a família, um pai que tem um infarto e você consegue voltar, essa pessoa viver, né, com os cuidados que vai ter no pós, mas você transforma vidas, né, e isso é muito gratificante, o profissional de saúde é uma energia muito, muito, eu fui enfermeira de UTI lá que eu formei, e quando você tem um paciente em parada e você faz ele voltar, né, faz massagem, reanima, aquilo te dá uma energia, é sobrenatural. Deve ser maravilhoso essa sensação. Então, assim, eu tinha muita preocupação no começo da pandemia que a gente não tivesse, eu acompanhei muito a Europa, e me chamou muito a atenção em Itália, né, os idosos morrendo, porque mandaram todo mundo ficar em casa, mas ninguém cuidou deles, aí chegamos lá nos asilos, o povo estava morrendo, né, é uma doença insidiosa, eu digo, porque o vírus, a pessoa não sente falta de ar, quando ela sente, o pulmão já estava tomado, e daí você não conseguia, às vezes, reverter, então, assim, eu tinha muita preocupação, duas coisas que eu falava para o prefeito, para a nossa equipe, que não faltasse leito, oxigênio e respirador para ninguém, porque às vezes, que nem no caso da tua, que você contou aí, da tua ex-sogra, enfim, mas ela morreu assistida, foram dadas todas as condições, e às vezes a gente não consegue, mas o pior dos mundos é quando você tem um ser humano que você não fez, quando a pessoa morreu, como em Manaus, a porta de um hospital asfixiada, e não teve nenhuma chance, né, que tal... Até estão morrendo em casa, nem sabiam, né? Nem sabiam, então, assim, eu tinha essa preocupação em Curitiba, que a gente não faltasse com os curitibanos em nenhum momento, e a gente atendeu não só curitibanos, porque aquilo que eu te falei, região metropolitana, a gente internou muita gente, de vários lugares do Brasil, que vinham para cá, teve gente, inclusive, que morava, pais no interior, foram lá buscar os pais, trouxeram para Curitiba, mesmo não tendo Covid, porque aqui sabiam que se acontecesse alguma coisa, estariam próximo, estariam perto de um... eu sei de várias pessoas que foram buscar os pais que moravam no interior, moravam em sítio e tal, e trouxeram para suas casas, mesmo não tendo Covid, e quando começou, para, tipo assim, aqui eu estou garantida, aqui eu sei que eu vou ser assistida. E isso a gente teve, a gente passou dois anos terríveis, mas os curitibanos, infelizmente, nós tivemos mais de 8.600 óbitos, mas não faltou assistência, não faltou oxigênio, leito, não faltou cuidado, medicação, né, diferente de outros locais que a gente sabe que a mortalidade aumentou por conta de realmente não ter uma estrutura adequada. E uma segunda preocupação que eu sempre tive, eu sou profissional de saúde, e o profissional de saúde precisa de condições de trabalho, né, porque às vezes o profissional, o melhor médico não vai poder atuar, melhor enfermeira, fisioterapeuta, porque lhe faltam, às vezes, condições de trabalho. E eu sempre trabalhei na saúde pública de Curitiba por ter essas condições de trabalho para todos, né. Eu lembro quando eu assumi a gestão em 2017, infelizmente a gestão anterior não foi muito boa para as... Aliás, foi péssima para a saúde, você usar o termo correto, não tinha uma medicação nas nossas unidades. As nossas equipes faziam vaquinha para comprar papel toalha e papel higiênico. Nossa! Nós não tínhamos as nossas ambulâncias do SAMU, as portas iam estragando, não arrumavam, era amarrada com arame. Nossa! Então, assim, eu fiz em 2017, quando logo que a gente entrou, e 18, eu substituí 100% das ambulâncias. Nós fizemos a reposição das 33 ambulâncias, trocamos todas por ambulâncias novas. Que é a gestão, é fazer gestão da coisa, fazer a coisa acontecer. Então, eu sempre trabalhei para que a gente tivesse condição. E na pandemia, eu disse para a nossa equipe de compras, eu falei, não pode faltar EPI, máscara, vental, gorro, luva. Nós vamos abarrotar o nosso almoxerifado desde cedo. E a gente conseguiu, porque teve lugares que as pessoas realmente... Foi difícil para o profissional de saúde, como é que você vai enfrentar o vírus se você também não se sente protegido. Então, eu tinha essas duas preocupações e eu acho que a gente até fez, o ano passado, uma comparação do número de casos de COVID nos profissionais de saúde da nossa rede, comparado com a população em geral. E olha que nós estamos de cara com o vírus o dia inteiro, colhendo o exame, entubando doente na UPA, atendendo, fazendo monitoramento vigente de COVID. A nossa estatística, o profissional teve menos casos de COVID que a população em geral, mostrando que estavam protegidos efetivamente os EPIs e com as condições dadas. Então, assim, eu acho que foi muito difícil, mas eu sou uma pessoa muito focada também. Gosto muito, eu amo o que eu faço a minha vida inteira, eu amo ser enfermeira. Dá para ver, no teu discurso dá para ver. E eu sempre estou pensando, assim, eu sou uma pessoa, eu digo que eu, geralmente na vida pública as pessoas têm muito essa coisa do QI, quem indica para o cargo. Eu nunca fui indicada, eu fui alçada pela minha postura, eu sou uma pessoa muito firme, eu não aceito menos, né? Eu tenho um patamar de padrão na minha vida e eu sempre fui alçada. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu montei uma unidade básica e minha unidade era considerada a melhor unidade da rede, que era tudo organizado, limpo, a equipe atendia muito bem na época. Tanto que, por isso, eu fui alçada para ser supervisora. Eles criaram, o secretário, na época, criou um grupo de supervisores e ele falou, olha, você atua bem, eu quero que você leve esse padrão para as outras, né? Daí eu fui supervisionar unidades. Mas eu fui levada, fui convidada, não pedi para ser, né? Depois eu passei um tempo nisso, fui levada para dentro da secretaria para ser, coordenar programa. E aí fui indo, né? Eu virei secretária também assim, o prefeito nunca... Logo que o Greca assumiu a gestão, assumiu um secretário. Mas ele não deu conta, ele não conhecia a saúde pública, tinha umas ideias que não batiam muito com a realidade. E eu era superintendente, eu era a segunda dele, né? Quando ele pediu para sair, logo, assim, três, quatro meses, ele pediu para sair. E o prefeito já me pôs de interina. E eu falei para ele, não, veja quem eu sou, que é secretário. E não falou comigo. Um belo dia ele me chamou na prefeitura, porque daí eu fui trabalhando do meu jeito, organizando as coisas. Estava de secretário interino, esperando que alguém viesse a assumir o cargo de secretário. Que é um cargo muito masculino também, quero dizer. Ah, é? E eu sou a primeira enfermeira na história dessa secretaria municipal que assume uma enfermeira, né? Porque tradição eram médicos também. Não, é legal também da parte do Greca, porque ele não deve ter prometido isso para ninguém também. É uma questão de profissionalismo, de competência. Ele vai colocar quem é competente. Mas aí uma vez eu... Diferente do nosso presidente. É. E assim, e aí eu fui de interina e um belo dia ele me chamou lá para uma reunião, chamou as nossas chefias, coordenações, diretores. E aí na reunião ele falou, nomeei a Márcia secretária, olhei para ele. Você nem sabia, saiu na hora. Não, saiu. Não, já estava nomeada. Já estava, ele tinha assinado o decreto, publicado em Diário Fissal. Você não é mais interina. Ele nem perguntou, ele já te colocou. Não, nem perguntou. Vai que você negasse, né? É, vai que eu negasse. Mas assim, por isso eu digo, eu não fui lá pedir, quero ser, me indique, ou pedir para algum político. Ou fazer lobby, coisa do tipo. Não, nunca. O que é o normal dentro da política. É o normal, mas eu não... Da mesma forma eu virei candidata, pré-candidata desse jeito. Eu nunca me imaginei assim, sempre lidei com política, claro, porque eu estava em uma área pública, com Câmara de Vereadores, deputados. Eu tenho, nesses meus 35 anos de vida pública, 14 anos em dois governos do Estado. Eu estive também, levada também à Secretaria de Estado da Saúde. Fui convidada, fui superintendente à Secretaria de Estado. Conheço bem o Paraná. Trabalhei com... Tive a honra e a alegria de trabalhar com o Jaime Lerne. Pense num homem inteligente. Eu digo que eu sou uma mulher de muita sorte, porque todos os meus chefes foram muito inteligentes e capazes. Então, o Jaime Lerne é um político falecido, mas um homem incrível. Foi nosso prefeito em Curitiba. Curitiba tem, eu digo, tem o DNA de todo o planejamento urbano do Jaime Lerne, conhecidíssimo arquiteto, urbanista, foi presidente dos arquitetos no mundo, da União Mundial dos Arquitetos. Mas ele era um cara incrível. E no governo dele eu fui para a Secretaria de Estado da Saúde, aprendi muito com ele, tinha algumas reuniões com ele. E aprendi muito com o Jaime Lerne, assim, uma cabeça muito, muito... Um político acima da mente, né? A gente precisava mais no Brasil, quem sabe a gente organizava um pouco essa bagunça. Na verdade, o meu maior questionamento aqui, quando eu falei para você que eu já bati de papo com uma galera da política aqui, que eu não sou a fundo da política. Mas o que eu bato, não adianta. Tentaram me convencer, até quase conseguiram, mas para mim, um político tem que ter preparo, tem que ter base, não ser populista, porque é fácil. Vou fazer um grande exemplo. O Felipe Neto é um grande youtuber com diversos seguidores. ele facilmente se candidaria, ele seria eleito a muitos cargos, não sei se é a presidência, mas ali no Rio ele conseguiria um vereador, um deputado, alguma coisa do tipo, por essa base. Se ele tem preparo, é questionável, entendeu? Ele não é. Então o preparo é acadêmico, o preparo é experiência. No teu caso, você tem os dois. Você tem o preparo e você tem a experiência. Então isso é primordial. É a mesma coisa, ninguém quer um médico que, só porque ele sonhou ser médico, te atender. Porque, ah, porque falaram para mim, ah, você é elitista. Não, eu não sou elitista. Um juiz tem que estudar 20 anos para ser juiz e para julgar a vida de uma pessoa. Um político, só porque ele conseguiu voto, ele é popular no bairro, ele vai julgar a vida ou tratar a vida das pessoas sem nenhum preparo. Isso é muito sério. E eu acho que deveria ter uma regulação para que isso não fosse proibido. Entendeu? Eu, no Brasil, essa foi a minha reflexão. Porque aquilo que eu te falei, eu nunca me imaginei me expor, porque é uma exposição você colocar. Mas eu, por conta do meu trabalho, eu tenho projetos, eu tenho publicações, eu trabalhei um período também no Conselho Nacional de Secretários de Saúde em Brasília, como assessora técnica. Também fui convidada para trabalhar por todo o meu trabalho em Curitiba e no Paraná. coordenei grandes projetos no Paraná, também na área de saúde. E tudo isso me expôs muito e aí eu recebi convite de todos os partidos. Você me perguntou se do PSD, eu recebi da esquerda, do centro, da direita, de todos os partidos me convidaram para sair, me filiar, porque eu não era filiada partidariamente, e sair candidata a deputada. E eu sempre dizia não, não. Mas aí eu tive um convite do governador Ratinho, que até um dia eu fui lá para discutir uma questão de liberação de máscara, junto com o governo do estado, com o secretário de estado, Beto Preto, e o prefeito, Rafael Greca. E no meio, lá no final da conversa, ele virou para mim e falou, eu quero que você saia candidata a deputada estadual. Eu falei, eu? Eu falei, você mesmo? Eles só te apontam, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, e aí assim, eu acho que eu pedi para pensar, né, porque era uma coisa que eu, todas as vezes que me convidavam eu não dava bola. Entrava para o ouvido e saia para o outro, né, não dava muita prestão. E daí eu comecei a pensar nisso, que o Brasil tem um problema, né, aquilo que você fala. A política dos políticos. Ninguém pergunta para um cara que é radialista. Nós temos muito radialistas. Não tem nada contra, acho que bacana, importante função para a sociedade. Mas os radialistas, pessoas, nós já tivemos artistas aí famosos, que foram para a vida política, para o Senado, enfim, ocuparam, gente jogadora, enfim. Nada contra, eu acho que... Eu tenho tudo contra, desculpa. Não, eu digo da pessoa se colocar, o problema é eleger, né? Eu digo você, teu, mas daí assim, no Brasil se definiu que a política é dos políticos e quem é bom técnico, bom gestor, administrador, tem que ficar para cá fazendo as coisas acontecerem. É, fica no bastidor. Fica aqui, né? Mas a gente, por exemplo, eu como secretária, eu tive a sorte de ter o prefeito Rafael Greca, trabalhei com bons prefeitos em Curitiba, né? Ele foi lá atrás, em 93, foi prefeito, o Jaime Lerne foi prefeito, trabalhei com o Jaime Lerne. Então, a gente teve bons políticos. E não tem... Eu aprendi, Daniel, uma coisa e o que me fez levar e decidir ir para esse campo. Não existe o bom político sem o bom técnico. A boa política... A razão de ser da política pública, de você entrar na política, é fazer diferença na vida das pessoas. Seja presidente, governador, prefeito, seja um deputado federal, estadual, um senador. Você tem a possibilidade de discutir para aquela sociedade que você está representando, que você vai representar o povo lá. Eu digo, você é síndico do interesse do cidadão. Você está lá para decidir em nome de todos. E não é no teu umbigo. Só que você tem que ter o preparo para isso. Exatamente. Como é que você vai discutir, por exemplo, o orçamento da saúde? Porque eu ouço muito de muita gente. Ah, saúde e gata, mamãe, então. Tá? Venha sentar comigo. Eu sempre falo, senta aqui do meu ladinho. Claro que tem ineficiência, a gente tem que buscar o bom uso do recurso público. Não pagar mais caro uma coisa. Não superfaturar. Mas algumas coisas custam o que custam. Eu não posso comprar uma coisa barata, porque daí o profissional de saúde também põe em risco a sua condição de profissional de saúde. Vou comprar, por exemplo, uma seringa rombuda para a enfermeira aplicar uma vacina. Não posso que não tenha uma boa milimetragem lá. Porque, por exemplo, a vacina da Covid era 0,03, dependendo da coisa. Além de ter uma boa... Porque você pode aplicar a dose errada, insulina. Quer dizer, tem coisas que são filigranas que só quem vive o dia a dia. Aí o cara acha, não, não precisa comprar isso, compra mais barato. A gente já viveu isso na prefeitura. E virou ambulância presa com arame. Com arame, compra um troço barato que sai caro, eu digo. Compra barato uma gás e que, em vez de gastar 10, gasta 20, 30, para fazer a mesma coisa. Então, o barato que sai caro, porque gasta um gás de má qualidade. Enfim, a gente já viveu muitas coisas isso do cara que quer cortar orçamento sem nenhum critério. Então, eu decidi que, assim, a boa política precisa do bom técnico e o bom técnico precisa da boa política. Não tem como. E aí eu decidi. Eu conheço saúde. Eu conheço os bastidores. O prefeito gosta muito de mim e falava sempre, assim, para mim. Ele me chama de o Sulac. O Sulac, ele falou, você conhece os meandros da coisa. Os detalhes, a filigrana que ninguém conhece. Porque, assim, eu fiquei bastante conhecida, até por conta da minha postura, e me chamam da Margarete Thatcher da Saúde. Até o Ratinho fala que eu sou a Margarete Thatcher da Saúde, né? E até teve um colunista nosso aí, o Bessa, fez o meu perfil e me chamou da Dama de Ferro da Saúde. E é isso, eu sou. E como eu sou com a minha equipe, né? Eu acho que a gente tem um padrão que eu não aceito. A gente fez até uma campanha que eu gosto muito. Trate cada curitibana como se fosse alguém da sua família. Então, assim, a gente tinha um código de postura na saúde que não era admissível. Por mais que a pessoa chegue alterada, brigando com você, você não pode maltratar. O servidor público também não pode virar as costas, ser grosseiro, mal educado, que mesmo não bem explicado, as pessoas entendem. Olha, hoje eu não vou poder te atender, vou agendar para outro dia, não é urgente ter o caso. Às vezes a pessoa se perneia, se joga no chão, bate pezinho. Mas com educação, né? E acolher sempre as pessoas, porque eu digo, o servidor público está ali para servir o cidadão. Falando em educação, uma coisa que eu reparei, além da saúde pública, que você entra num posto, num hospital, parece tudo particular, é tudo muito limpo, organizado, bonito, decorado. Coisa que é muito difícil. Você sabe que em São Paulo isso não é assim, né? E o atendimento das pessoas, já teve momentos que eu fui, um ou outro não foi tão receptivo? Tem, sempre tem aquele cara que no dia não está bem, está estressado e acaba descontando na galera. Normal, eu faço isso, todo mundo faz isso. Mas o que eu mais me impressiono é o atendimento querido, assim, das pessoas. É querido, as pessoas se preocupam de verdade, assim. Então, várias situações que eu presenciei ou me relataram de carinho, assim. De, não, eu vou resolver, vem cá, vem cá, vamos aqui, vamos ali, vamos resolver. Coisa que, normalmente, no serviço público, a pessoa está lá, tá, quer, computador, fala o nome aí. Está num atendimento automático, você vê que as pessoas se importam. Isso tem a ver, essa estrutura, tem um treinamento? A gente cria uma cultura na instituição. Ah, ok. E a nossa cultura, primeiro do curitibano, que eu gosto muito, a gente tem um nível de exigência... Alto. Alto. Que é bom, o curitibano exige, né? E é bom, eu acho que a gente não... Curitiba, qualquer nota não se cria. Não. Porque eu cheguei aqui, se eu fosse qualquer nota aqui, porque isso aqui é minha produtora de vídeo, eu tenho seis anos, se eu entrasse aqui com a produtora de vídeo a qualquer nota, eu não ia me criar, não. E, segundo, a gente tem uma cultura institucional que eu gosto muito, eu tenho muito orgulho da carreira na prefeitura, que não é só na saúde, em todas as secretarias, há uma cultura institucional do bom servir, né, do serviço público. A gente sempre trabalhou e eu tive, sou muito grata, porque a profissional e a gestora que eu sou hoje, né, é considerada eficiente, né, as pessoas me convidam muito pra fazer até consultoria, eu procuro ajudar na medida possível, tem a ver com a minha carreira, porque quando eu entrei na prefeitura eu era uma enfermeira recém-formada como qualquer outra. Mas eu tive a possibilidade dentro da prefeitura de fazer sempre capacitações, treinamentos, a gente sempre mantém essa chama acesa, porque eu digo, e essa coisa de não aceitar, né, não aceitar qualquer coisa, né, mesmo com o servidor. Claro que eu, por exemplo, alguns servidores eu exonerei a bem do serviço público, como secretária, eu tenho esse poder. A gente não, eu, desde que eu entrei eu falei, é inadmissível que alguém maltrata alguém. Ou, ou seja, até perverso às vezes, porque a pessoa ia lá na unidade, ah, eu tô aguardando, ah, que demora, tem que esperar um ano. Nem entrava no computador, já tava marcada a consulta da pessoa, de preguiça, e ficava dizendo pra pessoa, daí a pessoa fazia uma reclamação, se ia ver, já tinha marcado quatro vezes a consulta, e a pessoa ia no posto pra, pra, pra saber, ela dizia que, a funcionária dizia que não, abri o processo, vai responder, tá lá tudo documentado, quer dizer, tinha o relato das pessoas, e os próprios colegas às vezes diziam, olha, e aí a gente vai, vai, porque quando você faz isso, você tira a laranja podre da caixa. É, porque vai contaminando, começa a reclamar o dia inteiro do lado. E eu digo, todo mundo tem direito do seu dia de cão. Sim, exatamente. Eu tinha um combinado com a nossa equipe, com as chefias, e eu tenho, né, 108 unidades, 9 upas. Todo mundo tem direito do seu dia de cão. Brigou com o marido, chutou o pau da barraca lá, brigou com o vizinho, tá de mal, o filho aprontou. Você chega de manhã e diz assim, na entrada do plantão, me põe a lavar material, hoje eu não posso ver gente, que eu vou morder. Beleza? O que é combinado é caro. Hoje não me põe na recepção, não me põe a atender gente. Porque é legal, bacana. Vamos pôr, tem muita coisa administrativa, vai lá fazer relatório, vai lavar material, vai organizar um mochilifado, tem 500 coisas para fazer também, que você não fica mais, não fica lidando com o público como a gente lida unidade, upa o tempo todo. Então eu digo, combinado não é caro, isso é aceitável de todo mundo. Sim. Então a gente criou um padrão e a gente fez essa campanha da eficiência é a nossa ciência, que eu adoro, que é muito nessa coisa de, é, do contato humano, porque a gente lida o tempo todo com gente. E gente com problema, ninguém vem para uma upa, para uma unidade, para um centro de atenção psicossocial, para um hospital, é a passeio, né? Sim. Ele vem porque ele está com algum problema ou ele vem acompanhar alguém com problema. A pessoa já está tensa, ela já está no momento de fragilidade e a gente tem que, e eu gosto muito, no meio da pandemia teve uma nossa técnica de enfermagem, a Ritinha, de uma unidade muito movimentada no Tatuquara, e assim, tinha dias que a gente não vencia atender, porque eram muitas pessoas, muita procura, muita procura. E daí chegou um senhor muito agitado e ela pegou e falou, olha, o senhor espera só um minutinho aqui, eu vou encaminhar isso aqui. E daí ela sentou, levou ele para uma sala e falou, olha, não consigo, viu que ele não estava grave e tal, ele estava muito agitado, gritando e tal. E ela conseguiu levar ele em uma sala, acalmar, e daí ele começou a contar, e no final ele abraçou ela e falou, eu não preciso de uma consulta, você me ouviu, eu precisava ser ouvido. Nossa, que legal. Ele veio pedir uma consulta, estava bravo, criando barraco, queria consulta com o médico, com o médico, e não tinha mais aquele dia. E ela é uma técnica de enfermagem, então a gente às vezes muda só com o fato de acolher, ela contando estratégias que a gente faz, de, às vezes, olhou, ele falou... É só prestar atenção para a pessoa, para o ser humano. Isso, ele abraçou ela e falou, você me olhou no olho, você me ouviu há 40 minutos, porque ela ficou 40 minutos, ele contou os problemas dele lá, e bem no fim ele não queria uma consulta, ele queria com alguém que eu visse. Então tem isso também, porque às vezes as pessoas, eu digo, eu aprendi na vida isso. Nem tudo que você pede é o que você precisa. Que às vezes a pessoa, e a gente lida muito com violência, que é muito triste, sabe? Sim, imagino. E às vezes a mulher que vem vítima de violência, ela não vem contando que apanhou do marido. Caiu da escada. Ela vem pedir uma coisa, dizendo que ela está com dor de cabeça, que ela não está dormindo. E é, a gente, a gente, o profissional de saúde aprende as estratégias também. Então isso também precisa ter serenidade com as pessoas, porque como diz o prefeito, eu adoro isso, ele fala que a saúde é a tranquilidade. E ela é mesmo, e a gente precisa trabalhar isso. E a pandemia mostrou isso para nós também, quanto a nossa sociedade precisa, às vezes as pessoas precisam conversar, olhar no olho, uma sociedade hoje muito descartável, tudo muito rápido, a tecnologia, né? As relações, às vezes frágeis, né? Eu, assim, meu sonho de consumo, eu acho que a gente tinha que inserir na escola uma nova disciplina, né? Uma nova aula de convivência, tolerância e respeito humano. Porque a gente está vivendo um mundo muito radical, né? A questão do racismo, a questão dos LGBTIQ+. Então, qual o problema seu? O outro tem um companheiro, está te afetando? Por quê? Deixa, deixa as pessoas serem felizes, o que que isso importa, gente? Exatamente. Mas a gente, eu acho que a gente... Não, é seu, deixa, é sua vida, vai lá, deixa. É. Faz o que quiser. Faz o que quiser. É, mas se for seu filho, faz o que quiser. É, mas assim, é a escolha das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que direcionar algumas escolhas que podem ser deleteras para a pessoa, né? Eu uma vez tinha uma história que eu fiquei muito brava, até demitiu o psicólogo, uma mãe foi com uma menina há 15 anos no nosso CAPS e a menina tinha tentado suicídio. O psicólogo virou para ela e falou assim, ela tem que... Deixa pra ela. Não, aí não, né? Não, não é, não. Aí não. Isso não é psicólogo. Isso não é psicólogo. Esse é psicólogo de terapia. Não, a gente pegou ele, entendeu? Mas assim, a mãe ficou tão indignada porque ela foi pedir ajuda para a menina que estava tentando, se automutilando, tentando suicídio. Eu digo, essa é uma escolha que provavelmente ela está com algum sofrimento que a gente precisa ajudar ela, né? Você não vai dizer, porque é a pessoa que se mata, então, tipo, deixa ela se matar. Foi isso que ele disse para ela. Então, não é esse tipo de escolha, né? Que a pessoa está num sofrimento muito grande. Mas as escolhas, do ponto de vista de se você vai usar piercing, se você não vai, se vai fazer tatuagem, tem gente que se incomoda com coisa que não é importante. Mas eu acho que a gente tinha que ter uma disciplina mesmo, hoje, nas escolas, de respeito, de convivência e ensinar as nossas crianças a lidar com o imponderável. Lidar com aquilo que a gente não controla. Exatamente. E essa geração está bem mais fragilizada, né? Não consegue ter essa religiência de forma nenhuma. Qualquer coisinha é choque. Eu chamo a geração flocos de neve. Qualquer coisa derrete. Exatamente. E a gente viu na pandemia que, assim, eu tenho histórias interessantes, assim, logo no começo da pandemia, o vírus era a transmissão rápida, você tinha que meio que isolar as pessoas, senão teriam muitas mortes. E a gente não ia dar conta, também. Porque teve uma pessoa, até médicos me disseram, ah, deixa todo mundo pegar a covid e volta na vida normal. Sim, não. Mas é que, assim, tem pessoas que, se não tivessem pegado a covid, estariam vivas hoje, antes da vacina. Certeza absurda. Total. A ciência mostra isso. É porque era uma loteria, você não sabia. Era um estresse muito grande, quando alguém pegava a covid e perde a gente, funcionário, até passar aqueles 14 dias, a gente ficava pensando em todo dia ligar pra pessoa, tá bem? Como é que tá? Com simetria, oxigênio e tal. Porque eram 14 dias de tensão, de muito estresse, e muita gente piorava, 9, 10 dias. Você chegou a pegar? Não. Eu também não. Não. Eu brinco que eu sou a prova de bala, que eu tive contato com muito. Ah, mas eu me cuidei. Eu não. Quer dizer, eu me cuidei. Muito. Eu me cuidei muito nos primeiros 6 meses, mas eu comecei a dar umas rateadas. Não aguentava a máscara, tirava. O álcool em gel eu já esquecia de vez em quando. Todo mundo à minha volta aí pegou e eu... Eu virei uma... Assim, eu ia da minha casa pro trabalho, do trabalho pra minha casa, não ia lugar nenhum. Dois anos eu virei uma... Eu não ia. Não entrei num shopping, nada, nada. Até porque eu dizia pras pessoas, não ia como é que eu secretaria de... Ia lá. Ia dar esse exemplo, né? Você não pode dar esse exemplo. Eu não saía, eu só trabalhava, eu só lia, máscara o tempo todo, isolei meus pais, nem meu filho. O meu filho, eu tenho um filho de 22 anos e a gente nem comia junto. Nossa. Eu circulava muito, eu ia pra UPA, pro hospital, o tempo todo com médico, enfermeirada, gente chegando, resolvendo coisa, fornecedor e coisarada. Eu tinha medo, porque às vezes a gente viu lá, a gente fez uma testagem primeira para os profissionais de saúde, eu, em 2020, a gente testou todo mundo, independente desse sintoma ou não. E apareceram muitos casos assintomáticos positivos. E aí a gente começou a pensar, poxa, eu posso estar assintomático e passando o vírus, né? Sim. Então eu fiquei totalmente em máscara. Teve épocas, assim, quando eu tava muito usando duas máscaras, né? PFF2 e tal. Então me cuidei bastante. Álcool em gel, eu virei a louca do álcool em gel. Até hoje tem no meu carro, na minha casa, em todo lugar. Entendeu? A gente... Porque eu acho que tem coisa que deve ficar, por exemplo. Eu fico pensando... A luvinha do restaurante... É, higiênico, né? Ter sempre um álcool em gel... O restaurante também usa máscara na hora de servir ali no buffet, porque você está falando, às vezes, a gotícula cai, você pode ter outras doenças também. Mas dois pontos, um que eu tenho total curiosidade. Porque eu tenho uma... A minha... Deixando claro, a minha teoria da conspiração, que eu acho que a máscara não segurou muito. Segurou. É? Sim. Mas essa de paninho, não. Sim. Segura? Segura. Porque eu falei, qual que era... Por que que é a minha teoria? Porque eu falava, todo mundo tá de máscara? Todo mundo tá de máscara, mas continua... As pessoas usavam mal a máscara. Tem uma coisa assim, ó. É que nem usar camisinha. A máscara no nariz, assim. É que nem usar camisinha, ah, não funciona, funciona, uso direito. Tá. A máscara, ela é, claro, nós somos a prova viva que a máscara funciona. Profissional de saúde, eu tenho... Eu entendo que funciona, mas não 100%. Eu tenho médicos, né, que estavam direto no TI Covid e não pegaram Covid. Então, a máscara de pano funciona e eu... Você sabe que eu fui das primeiras a decretar o uso de máscara em Curitiba? 16 de abril de 2020, eu decretei o uso obrigatório de máscara em Curitiba. E não tinha máscara. E aí eu lia um trabalho, eu lia tudo, porque eu virei a louca da Covid. Eu lia tudo que caía na minha mão, eu entrava no... Acompanhava a Organização Mundial de Saúde. E como eu estudei na Inglaterra, eu ficava acompanhando a Inglaterra. Lá entrava no site Nacional Health Service o tempo todo ali, vendo os protocolos dele. Acompanhava bastante também Estados Unidos, algumas coisas que aconteciam. E eu li um... Eu estava em casa um dia, logo que começou, e eu falei, nós vamos ter que fazer alguma medida. Porque como o vírus... Eu estou falando com você aqui, no ambiente fechado. Se eu estivesse com Covid, nossa conversa já deu. Já deu para eu transmitir para você. Antes da vacina. Porque a vacina também, ela reduz a transmissão. Aí eu li um trabalho da República Tcheca. que eles tinham adotado a máscara de pano lá. Eu falei, é isso, nós vamos fazer isso em Curitiba. Liguei para o prefeito, na hora, é um domingo de manhã. Eu estava lendo um negócio lá. Liguei, ele falou, Márcia, o povo vai surrar a nossa. Eu falei, não vai. Mas o prefeito é muito inteligente, ele falou, mas nós vamos fazer. Porque daí eu expliquei para ele. Porque, claro, ela não é eficiente, a máscara de pano, para o médico na UTI, que está entubando o paciente, para a enfermeira, na UTI. Ela não dá proteção. Mas, para o cidadão, no seu dia a dia, bem... O problema é que as pessoas usavam embaixo do nariz, frouxa, e a máscara de pano umedeceu. Tem que trocar. Era a cada duas horas o ideal que trocasse. As pessoas ficavam andando com ela, carregando para cima e para baixo. Daí jogava no banco do carro. Daí entrar no mercado punha com o nariz de fora. Daí não funciona. A máscara de pano foi eficaz em Curitiba, porque... Você tirou uma grande dúvida. Inclusive, quando a gente entrou 16 de abril, nós vamos ter a nossa curva. Ela postergou a nossa curva. É só olhar lá o nosso painel. Nós vamos ter Covid e começar a ter mais depois de julho. Junho, julho de 2020. A gente foi... Deu uma segurada na transmissão importante. Que foi boa para a gente organizar o sistema de saúde e preparar as equipes. Porque ninguém queria ter Covid. Quem era o médico, o enfermeiro, que queria ir lá, sabendo que você é entubado lá. Entubar você ali. Porque para entubar, você tem que estar perto do doente ali. Você está sem proteção. O doente expilindo o vírus, milhões de... Partículas. Partículas de vírus na tua cara, né? Você tem que chegar junto ali para entubar, para botar o respirador. E a enfermeira que fica ali cuidando do doente, gente, ela tem que aspirar, virar. Ela está o tempo todo ali. O vírus está ali. É só vírus ali. Então, para esse... O pano não serve para isso. Por isso que eu disse, vamos preservar a máscara cirúrgica. Porque a época, o que aconteceu? Pouca gente sabia. O maior produtor de máscara do mundo era o Han. 95% das máscaras consumidas no mundo vinha das fábricas de o Han. Essa é uma outra questão que a gente tem que discutir. O mundo com essa coisa do lucro, lucro incessante, a China, não sou contra a China, mas alguns produtos que são estratégicos, e a gente tem que pensar o que é estratégico para a vida humana, tiveram uma matriz de produção concentrada por causa do custo. O Brasil não produz máscara. Daí, o que aconteceu? Começou em o Han, o Han entrou em lockdown, e, primeiro, as indústrias não produziram mais máscaras. Segundo, eles guardaram para si. Primeiro o meu, depois os teus. É a lógica do ser, de todo mundo. E aí, a gente já sabia que a gente ia ter problema de desabastecimento. Porque se o grande produtor que produzia para o mundo todo, tanto que agora os países já estão pensando em distribuir melhor essa produção. Porque se tiver uma catástrofe nesses lugares, afeta o mundo todo. E nós temos um problema na saúde, algumas concentrações de matriz produtora, que aconteceu com o respirador. Os grandes produtores de respiradores é a Alemanha, que é os de Best. A Alemanha, o que que fez? Segurou para si. O G7 lá se protegeu. O G7 lá, o grupo dos grandão da economia, não é só para discutir economia. Tem outras coisas que rolam lá. E que afetam a vida humana do planeta. O americano... E ninguém está de olho nisso, né? Não. Ninguém está percebendo. Não. Só quem está aí nos bastidores. O americano foi lá, com o alemão se juntaram. Era para vir uma carga dele. A primeira carga, eu sei, porque eu acompanhava isso com Brasília, de 1.500 respiradores que iam chegar para o Brasil, foi para os Estados Unidos. Claro, o G7, primeiro Japão, Estados Unidos, Reino Unido. Nós vamos ficando para trás, gente. Então, tudo isso afetou também. A gente sabia disso. Por isso que, para nós, foi importante também empurrar a curva. Quanto mais tarde, que mais a gente se preparar. É que nem você está vendo o inimigo está vindo. Era uma guerra contra o vírus. Você não tem nada para se defender, cara. Nada. Cava buraco e faz trincheira. É, mas daí a gente foi fazendo trincheira. Pegou uns pau para poder se defender. Alguns escudos e tal. Não esperou, né? Porque o cara que ia te fornecer artilharia, segurou para ele. Então, a gente teve todos esses bastidores que as pessoas não pensam. E o povo gritando com a gente. Solta todo mundo. Eu falei, meu Deus, qual é a parte? Como é que eu vou desenhar para esse povo? Porque era uma coisa muito imediata. Mas eu tenho uma coisa interessante, porque tinha turma lá que... Outro dia eu encontrei um empresário aí, que ele tem loja, enfim. E ele falou assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com você. Eu falei, o que ficou por último? Ele falou o amor. Eu falei, beleza, então está resolvido. Ele falou, porque quando você decretou os primeiros medidas restritivas, que a gente nunca fez lockdown também no Brasil. O brasileiro não sabe fazer lockdown. Não sabe, não fez, não teve. Não fez. Vamos combinar que lockdown não existiu. A gente pôde ir na rua. A gente fez medidas restritivas. Restringiu o horário. Restringiu a lotação de estabelecimento. Mas a gente não fez lockdown. Bem, bem... Fechar comércio não é lockdown. Não. Na verdade, o primeiro momento que o comércio fechou foi por sua alta recriação. Eu digo, não teve decreto nosso. Sim, sim. E fizeram lockdown prematuro. Porque eu dizia para o povo, não é hora de fechar, mas ninguém acreditava na gente. Eu falei que eu vivia a maldição de Cassandra. A gente falava, o povo não acreditava. Ninguém queria estar vindo. Porque era tudo muito novo, era assustador. Você não sabia quem eu ouvi. Eu comecei a seguir o Átila lá. Sabe o Átila, o biólogo? O tempo inteiro. E eu falei, vou confiar nesse aqui. Esse aqui eu vou ouvir. Tinha que seguir alguma coisa, né? É, mas o Átila exagerou um pouco também. Não, ele pegou ali. Eu acho que ele entrou num pânico. É. Ele entrou num pânico. É que tinha... Eu cheguei à conclusão, assim, eu falei para o prefeito um dia, prefeito. Nós temos uma turma do lockdown que fecha tudo, põe todo mundo em casa, queriam parar o transporte. Era uma desgraceira. E tinha a turma do solta tudo. Eu falei, não é nenhum nem outro. Nós vamos aqui, ó. Nós vamos pelo meio aqui, nós vamos criar uma trilha aqui. E não é nem aqui, nem lá. Porque a gente sabia também que, mesmo com medidas respetivas, a gente conseguia segurar a curva. E que casos iam ter? A gente precisava ter uma boa assistência. Sim. Desafogando o hospital. Então, a gente conseguiu fazer esse equilíbrio, segurando um pouco, soltando um pouco e tal. Mas é isso. É a história do empresário que me falou do amor e ódio. Ele falou, eu fiquei com ódio quando eu tive que fechar a minha loja, restringir e tal. Eu tinha um ódio de você. Eu odiava você. Eu fazia o dodo de você. Eu pensava... Essa mulher horrorosa e tal. Aí ele falou, agora eu te amo, porque você me tirou da zona de conforto. Ele falou, eu sempre resisti para o e-comércio, para a venda online e tal. Eu sempre resisti, o meu pessoal falava e eu não dava bola e tal, porque ele tinha um comércio que era tal. Um dia estava ok. E daí você fez eu sair da zona de conforto. Hoje eu vendo três vezes mais. Agora eu te amo, ele falou. A pandemia ele refez a vida dele. Primeiro ele ficou me xingando um mês. Daí um dia ele falou, não, agora não tem jeito, vou ter que me reinventar. E ele falou, então, tem gente que fez isso. Eu também, a mesma coisa. Que se reinventou e muita gente que está hoje vendendo mais, ou fez outra coisa, ou saiu de uma área, foi para outra, que acaba tendo mais rentabilidade. Enfim, tem essas histórias comigo que são muito interessantes, assim, das pessoas dizerem. E muito também tem das pessoas idosas. Outro dia uma senhora me encontrou na rua e falou, ó, você é minha amiga, você não sabe, você é minha amiga. Mas ela falou, eu ficava assistindo você, porque no começo da pandemia eu fazia lives diária. Todos os dias. Cinco horas da tarde eu entrava numa live diária. E foi assim, surgiu a live assim. Quando começou os primeiros casos, a imprensa vinha e tal, e a gente tinha que passar a informação para a população. E a entrevista é muito rara, você vai para a imprensa, você fala lá, dois, três minutos. É muito rapidinho. É muito raro você não conseguir. E eu comecei a fazer, a gente criou um boletim diário para a população. Porque eu gosto de ser transparente, contar para tudo o que está acontecendo. A gente criou um boletim diário, o nosso card diário, que ficou famoso. E aí, um dia, nós com o celular, a nossa comunicação falou, a gente precisava fazer umas orientações para a população. Entrei lá, a minha jornalista pegou o celular dela e falou, vamos pôr aí nas redes sociais orientações tuas. Eu com a doutora Marion, que era infectologista. E daí, daquilo, aquilo foi crescendo e virou uma live de ira. Daí nós profissionalizamos o negócio, montamos o estúdio. Montamos até o estúdio. Montamos lá na secretaria e tal. Porque daí todo dia, o povo já começou, cadê a... Ficava me acompanhando, cadê a informação do dia. E essa senhora me abraçou outro dia e falou, olha, eu acompanhei tudo e tudo o que você falou, eu fiz. Eu orientei minha família, falava, o Sula que falou isso, vamos fazer. Inclusive, ela falou, ela é síndica num condomínio, e ela falou, nosso condomínio com 92 apartamentos aí, eu apliquei exatamente tudo o que você falava no condomínio. O Sula que falou, nós vamos fazer. Então, acho muito legal isso, porque ela falou, eu tenho certeza que você salvou muitas vidas. Não, é isso que eu ia falar agora. Agora eu preciso perguntar, estou curioso, porque você ficou lá atrás, esse que acontece no bate-papo, a gente fala um pouquinho daqui, vai para lá, volta, costura, isso que é o gostoso. Você falou que recebeu convite para ser deputada, primeiro para participar, não, para todos os convites aí, para me filiar, para ser candidata. Tá, quando o Ratinho, o Ratinho Júnior foi lá e te convidou, você falou, vou pensar, o que fez você decidir aceitar? Isso, eu acho que 35 anos de vida pública. Eu já fui de tudo na saúde, secretária, superintendente, coordenei projetos, muitas coisas fiz, tem um projeto lindo aqui em Curitiba que eu gosto, que eu escuto o seu coração, mas daí a gente parou por causa da pandemia, que trabalha muito a questão do estilo de vida, promoção da saúde, que eu acredito muito. A gente pode viver muito. Eu sou uma adepta da vida longa e feliz, amo os idosos e vou legislar em causa própria, inclusive, eu quero. Já vou avisando. Eu não tenho essa esperança, Lola, eu sou muito desregrado para isso. Mas, assim, como eu tive vários convites, aquilo foi ficando na minha cabeça, porque as pessoas me viram na possibilidade, eu não me via, as pessoas me viam. E aí, quando o governador falou comigo e falou, olha, eu gostaria que você saísse candidata, eu preciso de mulher no partido, porque a gente tem pouca representação das mulheres na política também, né? Assembleia Legislativa do Paraná de 54 cadeiras tem cinco mulheres, né? E isso tem muito sido colocado. E daí eu fiquei pensando assim, por que não? Por que eu não posso ir para a política? Se qualquer um pode ir, levanta, né? Qualquer pessoa pode ir, porque eu que tenho tanto, me considero uma pessoa preparada na área de saúde, não posso ir lá. defender uma bandeira que é tão cara para nós, que é a saúde. Fazer ruim, né? Você pensou em fazer mais. Porque sem saúde, você não vai... Eu disse uma vez, numa roda lá, que eu recebi todo mundo, acabei virando uma especialista em restaurante, vivendo cinema. Na pandemia, eu entendi de tudo, porque eu tinha que conversar com as pessoas para a gente entender eles e ajudá-los a funcionar, mas sem pôr em risco a população. Então, eu fazia protocolo de todo mundo e eu queria entender como é que funcionava o negócio de cada um. Então, eu falei, eu sou uma pessoa que posso, sim, eu tenho condições, tenho conhecimento técnico e eu acho, considero que a saúde é mal representada no legislativo. Porque é no legislativo que se decide. A peça orçamentária é preparada pelos governos, mas quem decide é o legislativo. E eu vivi isso na saúde, porque nós mandávamos uma proposta fermentada e vinha outra de lá de volta. Nem sempre era aquilo que a gente queria. Então, assim, eu falei, eu considero que eu tenho, que a saúde precisa ser. E a gente viu na pandemia que os sistemas de saúde que enfrentaram bem, conseguiram proteger a população, atender a todos, foram sistemas robustos. Você acabou de falar de Curitiba, melhor estruturado. E isso não é por acaso, isso não é sorte. Isso é muito trabalho, muita gestão. Longo prazo, da noite para o dia. Longo prazo. Aquilo que o prefeito falou para mim, você se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia. E, realmente, com toda a formação que eu fiz, eu sou mestre em Planejamento e Financiamento em Saúde pela Universidade de Londres. Tenho especialização em Saúde Pública. Tenho publicações. Sou uma profunda formuladora de política pública. Me deu um problema de saúde que eu resolvo. Você podia estar no Ministério da Saúde, não é coisa do país, não é isso? Seria até melhor. Eu fui convidada pelos ministros, vários ministros me convidaram para trabalhar em Brasília. Eu não aceitei, porque, assim, você, quando entra, também, você tem que entrar num grupo que você tem possibilidade de fazer, porque, senão, você também não consegue fazer. Fique inútil. Como técnica. Ah, entendi. Como técnica, você depende do político. Por isso que eu disse. O político, a gente vê aí no Brasil. Eu considero, por exemplo, agora, que o atual Ministério, atual governo, foi muito mal na saúde. Muito, um péssimo, né? Isso foi explícito. Então, assim, eu acho que... E a gente não faz isso, não pega. A gente não pega o bom médico. Eu sempre, e isso eu aprendi na minha vida, a boa enfermeira e põe na gestão. A gestão é uma ciência. Uma ciência que envolve conceitos da macroeconomia, da economia, do conhecimento técnico da área, né? Porque o meu papel como secretária, claro, o meu conhecimento de enfermeira me ajudava muito. Mas as ferramentas, porque eu administrei nos meus cinco anos de secretária e fiz, tenho orgulho de dizer isso, com o prefeito Rafael Greca, nós fizemos os cinco anos o maior orçamento nominal e percentual da história de Curitiba na saúde. Meu último orçamento executado foi R$ 2,750,000,00, em 2021. E não foi dinheiro jogar na lata do lixo, porque você pode gastar, tem estados que gastam mais que a gente. Curitiba é a décima capital em gasto em saúde. Tem boa gestão, né? Tem boa gestão. Então, não é gastar de qualquer... Ah, vou gastar, comprar coisa. A gente tem uma gestão eficiente, altamente eficiente, porque cada centavo gasta, é o suor do cidadão, é ele que paga, é o teu imposto. Eu não tenho o direito de gastar, fazer coisas como foi feito na pandemia, gente aloprada, que comprou respirador superfaturado, que comprou coisas que não precisava. Que fez o hospital de campanha, eu fui muito criticada. Eu bati pezinho, fui teimosa. E demonstrei que a gente podia fazer sem gastar o que gastou o Brasil afora com o hospital de campanha, que não servia pra nada. Era só esquema de gente querendo ganhar dinheiro. Desculpa e pronto, falei do meu jeito. Já mandou bem. E já vamos ficar por aqui, né? Que encerrou perfeito. Eu adorei isso. Eu tô muito seu fã. Eu tô muito seu fã. Muito obrigado por ter vindo bater esse papo comigo. Adorei o papo. Tô fãzão, tô fãzão. Vou votar em você. Eu vou votar em você duas vezes quando você for cuidar da saúde do país. É isso que devia estar acontecendo. Porque eu não vi uma galera muito... Eu não manjo muito, mas eu acho que não tem uma galera assim nessa competência tua pra tocar a saúde desse país. Não é ruim comparado a outros países. Mas se comparado... Isso quem tiver... Porque eu tenho... A minha audiência tá dividida hoje em São Paulo e Curitiba. Você é de São Paulo, você não tem ideia do que é a saúde aqui em Curitiba. É impressionante. Eu não tô puxando sardinha. Realmente, já falei em outros episódios. Não é porque eu tô com ela. Já falei em outros episódios, várias e várias vezes, sobre a saúde, educação, transporte e segurança aqui em Curitiba. Mas a saúde realmente foi a que mais eu fiquei impactado em relação a Curitiba. E também não ter trânsito. Porque aí tá ruizinho o São Paulo com esse trânsito. Obrigadão, Márcia. Obrigada, Daniel. Prazer. Adorei o papo. Gostou. Isso aqui foi um serviço público. Então, se inscreve no canal, dá aquele joinha de confiança. E deixa aqui seus comentários, que se for pergunta legal, ela responde nas redes sociais dela. Valeu, até o próximo.